Música Eu vou ficar parecendo uma doente, não vou? Sentada, toda enrolada E eu não quero ficar parecendo uma doente Então eu pego só a sua cara Não, pode pegar o rosto, não tem problema Então, como é que você vai ficar sem ser parecido? Eu vou ficar sentada, então? Eu acho que é melhor, né? Melhor? Você vai demorar quanto? Uma hora pra conversar essa história? Mais confortável Eu acho que é melhor Ai Meu Deus do céu Sente aí Ai Não, pode aparecer Você tem que ficar confortável, Camila, não pense na... É Mô, pega mais terceiro Você tem que ficar muito confortável Muito Não existe essa coisa de querer parecer bonita agora Ah, nem dá Mas essa roupa tá muito desconfortável Essa tá... Olha como é que eu tô... Não, eu vou trocar de roupa É mais confortável, né? Você não tá gravando ainda não, né? Tô Não acredito Tô Não, não... Não, mas essas partes que são interessantes Vai lá Chico, esse bucho tá muito grande Olha o tamanho do bucho Então, agora então vai lá botar uma roupa desforçada Agora eu vou pôr uma mais desconfortável Isso, é Porque eu estou desconfortável Tá gravando? Tá Escuta, por que você bota uma roupa desconfortável? Isso é uma pergunta já Então... Eu nunca faço isso Então, ó Essa roupa desconfortável Eu tô sentada e tá desconfortável Porém, se eu estou de pé, eu estou bem Ah, tá Agora, quando eu sento, aperta a barriga aqui e bota pra cá Entendi, tá Gente, mas deixa eu explicar por quê Eu já falo tudo mesmo Fala É... Eu comi muito queijo A minha filha me trouxe um queijo A culpa é dela, né? Não bote a culpa nos outros A minha filha me trouxe um queijo? Não A culpa é a minha que comi Ela me trouxe pelo amor que tem Aí sim E me trouxe queijo grande Pense um queijo queijo Com sabor de queijo Eu comi muito Ela viu que eu comi muito Enquanto eles comem um pedacinho Eu comi três, quatro E eu falei, comendo, comendo, comendo e tal E o almoço Ah, a roupa ficou pequena, né? Não, e o almoço Que foi aquela delícia Aquela delícia É Né? Eu comi bem também no almoço Aí, conclusão Eu sento e o bucho sobe pra cá Então você tá perdoado, vai, Carmen Não, pra mim Gente, e tá aparecendo meu bucho? Aí? Tá aparecendo? Não, aí, aí No vídeo? Não, não tá Não tá, não Tá aparecendo do peito pra cima Então, mas Bota aqui pra eu mostrar o bucho pro povo Eu quero mostrar Gente, sabe Isso que ela queria esconder Não, não vou esconder nada Não tem que esconder A realidade é essa Vocês tão vendo esse buchão? Tem isso aqui, aqui Daqui um mês não vai ter mais A situação é grávida Então, esse buchão é muito queijo Muita carne de soco É muita comida boa, né? Comida boa Chocolate Chocolate Ainda bem que eu trouxe comidas saudáveis pra você, né? Você viu? Repúrio Não, ainda eu comi banana Chuchu E banana Ah E vou comer banana Que essa aqui não tem agrotóxico Banana pura É banana que eu trouxe? Sim Comi também Gostosa Pois é Gente, agora deixa eu... Vai lá, vai, então vai Eu vou botar uma roupa Vou botar uma roupa Vou botar uma roupa Adequada, né? Adequada, mais confortável É uma atriz, né? É Você vai pra lua agora? Não, agora eu tô agasalhada Agora eu fico até amanhã Ah Ah Essa roupa tá mais à vontade Ah, tô mais à vontade Vixe de soltinho Casaco quentinho Toca pra esquentar a cabeça Minha cabeça é muito fria, gente Por isso que eu não crio ruga Ah, é? É, pra minha idade eu tenho pouca ruga Não tenho? É, não parece Sim, eu tenho 73 Não parece Mas sabe o que é isso? Cuca fresca Eu só esquento quando põe uma touca Tá gravando É, mas tem que gravar mesmo Tá gravando, Chico? Tá Tá filmando, Chico? Tá filmando, Chico Tá filmando Essas partes que tem que filmar Alexandrina, eu preciso ir lá Saudade dela Preciso ir lá na Alexandrina Deixa eu fechar aqui E aí, Carminha, vamos lá? Sim, vamos Pergunte tudo Vamos contar Que eu respondo tudo Um belo dia Eu recebo uma mensagem Acho que foi do Marival, né? Foi sua? Falando do acidente Acho que foi E aí? Conte aí como é que foi A sua aventura E a sua restabelecimento Sua recuperação Que ainda não tá total, né? Não, ainda não tá total Mas estou bem, bem boa Diante do que estive, né? Então, isso foi 14 de agosto Nós recebemos uma visita Veio um casal de... Foi 14 de agosto agora esse ano? 14 de agosto Nossa, parece que faz tanto tempo, Carminha Dia dos Pais Então, veio um casal de Goiás Conhecer nós aqui Ah, de Goiás Conhecer nós É É o Vilmo O irmão Vilmo E a irmã Odila Esposa dele Falei, então agora nós vamos Congregar em Sabauna Sabauna é uma... Um distrito? Um distrito Distrito de Mugi E vai aqui pelo mato Tá? Falei pro esposo Vai com o irmão Vilmo Que eu vou com a irmã aqui Mulher com mulher papiando E os dois papiando Tá? Então, bora Normal Carro normal Tudo em dia Gente, quando tem que acontecer Acontece E olha Acontece no lugar certo E na hora certa Nunca... Nunca duvide E nem... E nem questione Por que isso? Agradeça Então, isso... Isso é óbvio Na minha mente é isso Que as coisas acontecem no lugar certo Na hora certa Tem uma descida ali Tem uns 200 metros mais Muitos metros Uma descida muito longa E ali Todo... Todo... Motorista faz isso Dá aquela Crecada no freio Pra descer em segurança Pra ver se tá bem Pra ver se tá bem E assim eu fiz lá no topo Eu já senti que o freio Deu uma falhada Mas eu pensei Que mais um pouco Na frente Ele ia voltar Porque já aconteceu isso Até um dia desse Eu falei pro Marivó Falei Mô, esse freio tá baixo E ele imagina Acabou de fazer revisão Fez a revisão Inclusive trocou tudo do freio Aquele meu Do freio De câmbio Então tava com revisão Revisão Tava na garantia Até Por isso que eu falo Quando tem que acontecer Não questione Agradeça Até assim E aí Quando eu pisei Novamente no freio Nada Nada Foi até o fundo E ainda fez um barulho Você até me mandou um dia O barulho do esturro da onça Sabe que eu apaguei aquele ali Manda pra mim de novo Eu mandei? Você mandou O esturro da onça Pense um barulho feio Do freio Quando eu pisei Que foi até o fundo Pense um carro de corrida Logo no início Uma acelerada Mas foi uma coisa Que parecia Que eu tava indo pro outro mundo Eu olhei pro lado E falei Irmã Clama a Deus Que estamos sem freio Só isso E com certeza Ela ligou o pensamento No trono de Jeová Eu tenho certeza absoluta E eu também Mas nós ficamos Numa tranquilidade Chega do céu Mas escuta Não tinha um barranco Pra você meter o carro No barranco? Não dava O carro pegou uma velocidade Foi tudo muito rápido Foi muito rápido Foi muito rápido Muito Quando eu pisei a segunda vez Que não tinha freio nenhum Mas ele embalou Acho que ele foi ali A mate 100 por hora Foi assim Muito rápido Mas a minha mente Ela funcionou muito rápido também Tipo Puxa o freio devagarinho Que se puxar de vez Ele vai Ele vai capotar Puxa devagarinho Joga o carro no barranco Do lado esquerdo Pra não machucar a irmã Machuca eu Ela não Eu pensei E ali eu fui fazendo Tinha uma curva Ainda no meio da descida Tinha uma curva E eu fiz Com toda velocidade Ainda consegui fazer a curva Sorte que não veio Outro carro contrário No sentido contrário Então Se tivesse vindo Eu não estou falando pra você Que é tudo na hora certa No lugar certo Não é assim É dessa maneira Que Deus permite E aí Conclusão Quando eu vi E a minha mente foi Eu fiz a curva Mas eu vi Que lá no final Tinha uma curva Porque eu conheço A estrada toda Quando eu vi Aquele ali Eu pensei Chegando naquela curva Vou puxar de vez O restante do freio Que falta Eu vou puxar de vez Ele volta a descer Puxei Puxei Joguei pro barranco Quando eu puxei O bico do carro Eu senti Que a frente Foi pra cá E a traseira Ficou aqui Tipo isso Foi ali Que ele começou a capotar Só que Quando ele foi No barranco Eu já Nem vi mais nada Porque eu fui Com a cabeça Lá no Para-brisa O para-brisa Ficou O formato Da minha cabeça Desse jeito Quando eu desci Do carro Aquela hora Eu olhei Não furou um buraco Virou uma bola Lá dentro Assim sabe Que a minha cabeça Entrou ali E ali me jogou Pra trás Pro banco de trás Não vi mais nada Porém eu ouvia tudo Chico Eu ouvia tudo Além de ouvir Mas com a irmã Não aconteceu nada 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 A irmã Ela teve um hematoma Da coxa Até a panturrilha Numa perna E deve ter Algumas coriações Deve ter tido Nada que tivesse Que hospitalizar E ficar Nada Não quebrou Nada Nem nada Então Eu fui parar Lá atrás E o carro capotou Ele foi do barranco Capotou pra cá Eu como apaguei Mas eu ouvia E sentia Você vê Mesmo desmaiada Até perguntei Pro médico É normal Ele falou assim A pessoa desmaiada Ele ouve E sente Chico Eu sentia Como se uma mão Sabe uma bola Que você pega Com a mão E arremessa Com muita força Pá Aqui E depois Pra cá De novo Eu sentia Assim o carro Sabe Era uma força Muito grande Que aquele carro Era arremessado Naquele barranco Então ele foi Pro barranco Como eu imaginei Pra não machucar a irmã Mas dali Ele veio Capotando pra cá Pro outro barranco Ela como ficou lúcida Ela me contou Ela falou Que foi umas Quatro, cinco vezes Né amor Quatro, cinco vezes Cinco vezes Quando ele veio Pro barranco Ele voltou de novo E veio pro outro barranco Porém Ele não voltava assim Ele voltava capotando E daqui Ele voltou de novo Entendeu E ele ficou assim De um barranco Pra o outro E pro outro E ligado E eu ali No banco de trás O banco de trás Ela amassou Ficou tipo um S Os bancos da frente Veio Pra trás Nossa O rádio Voou longe O rádio do carro Então amassou tudo Os vidros Quebraram todos E as portas Todas fechadas Não abriram Uma Por que Se abrisse as portas Eu caia Mas você não tava com o cinto Ah mas porque você já tava lá atrás Rebentou Eu já tava lá atrás Eu já tava lá atrás Porque o cinto escapou né Você escapou do cinto Deve ter escapado Não sei o que aconteceu É Eu sei que eu já tava lá atrás E tudo isso acontecendo E as portas fechadas Porque Deus não permitiu Tudo Tudo na nossa vida O milagre acontece Porque Deus está conosco A porta Não poderia ter aberto Isso é Se tivesse chegado A minha hora De eu partir Ou a irmã A porta tinha aberto Eu tinha caído Pra fora Ela também O carro tinha passado Por cima Tinha amassado Nós todinha E mais uma coisa Na hora de ir O Marival insistiu Pra ir comigo Falei Não amor Vai com o irmão Não amor Eu vou com você Se o Marival Tivesse comigo Eu sinto que ele Tinha morrido Por que? O Marival apavorado Ele tinha aberto A porta Tinha pulado Ele tinha agarrado Eu falar Vamos morrer junto Alguma coisa Tinha acontecido Deus não permitiu Permitiu que ele fosse Com o irmão E eu com a irmã Nós serena Serena Ninguém gritou Ai meu Deus Fala-me Deus Jesus Não Não Ninguém fez nada Ligamos o pensamento No trono de Deus E pronto Não abrimos a boca Pra nada Ficamos em paz Nem gritaram Nada Ninguém Ai pelo amor de Deus Socorro Não Ninguém fez isso Você sabe o que é isso? Confiança em Deus Fé em Deus Porque Tudo que acontece Na nossa vida É com permissão de Deus Tudo que acontece no mundo Porque ele comanda tudo A gente sabe que é Deus Que comanda tudo Então se Deus permite E não é hora de eu partir Pra que que eu vou ficar com medo? Preocupada Gritar Fazer escândalo Não A única coisa que eu falei foi Irmã Clama a Deus Que estamos sem freio Eu olhei pro lado dela Irmã Clama a Deus Que estamos sem freio É tanto que no hospital Ela falou A irmã fez de tudo Pra controlar o carro A irmã não tem culpa de nada Ela viu como que eu fiz Mas eu fiz tudo no silêncio Calada E a mente ligada No trono de Deus Carmia Em algum momento Você pensou que você ia morrer? Eu não Nenhuma vez? Nada? Nada Mas aí teve Aí você foi pro hospital Você perdeu a consciência? Na hora Na hora E aí você acordou só no hospital? Não Eu não Eu acordei Ela me chamando Ah lá O carro parou Ainda no carro O carro parou Quando ele cansou de ir pra lá E vim pra cá Ele foi de barranco em barranco Ele ia pra lá E voltava pra cá E voltava pra cá Por que que Deus permitiu Naquele canto? Justamente pra ser protegida Pela mão de Deus E os barrancos Tem um barranco aqui E tem um outro aqui E tem um outro aqui E tem um outro aqui Assim ele ficou Até que parou O tanque de combustível Amassou Eu vou mandar as fotos pra você Amassou Ele não podia ter explodido Uma espancada Podia e não O rádio Você vê que o rádio É bem enfincado O rádio voou Nem sei aonde Depois ele que achou No banco de trás Então E eu não podia ter quebrado o pescoço Esse peso todo meu Sim Já que você estava sem cinto Não Rolando pra lá e pra cá Lá e lá atrás O carro vinha E vinha pra cá Eu não podia ter quebrado o pescoço Quebrado o braço Mas quebrou quantas vértebras? Duas Duas? Duas Quebrou mais osso também? Não Não Não? Não Só foi as vértebras que comprimiu Então Não As vértebras ela Ela Como é que fala? Do local que é? Como é que o médico falou? Fincou Tem outro nome Fraturou 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 é rachar Ela não separou Entendi A pinçar o nervo ciático 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 Tá Aí eu acordei ela me chamando Eu escutei muito longe Ela chamou as canções três vezes Aí o que? Quando eu abri o olho Eu estava com a cabeça No meio dos vidros Lá no assoalho do carro E o pé no teto Ele vinha no carro com o irmão Lá atrás De lá de cima O irmão viu o carro Falou Irmão Olha o seu carro lá Ele falou Imagina Minha esposa está na igreja já Você acha que é o meu carro Que está ali? É nada Minha esposa Do jeito que ela é Está na igreja Estava não Eu estava ali Aí ele chegou E eu Mô Me tira daqui Mô Tira eu daqui Eu estava com muita dor Aí ele abriu a porta E tentando me tirar Eu não Não puxa eu Eu quero sair Mas não pode puxar Aí mesmo assim Eu saí Com as duas Véterra quebrada Consegui sair Ele me segurou de um lado Praticamente Fui pendurada dos dois Nele e o irmão Me levaram para o carro Do irmão Chegando no hospital Ainda falaram Que eu podia ter É Ter ficado Podia ter dado problema Porque eu Não pode Tem que chamar o SAMU É Não pode ficar mexendo Quando acontecem essas coisas Não pode ficar mexendo Mas nós estava ali No meio do mato Até que chama SAMU Eu nem pensou em SAMU O carro estava ali Vamos socorrer Vamos para o hospital Vamos para o hospital Chega no hospital Faz o Faz o raio X Não Não tem nada quebrado Falei impossível O tanto de dor Que era muita dor Era muita dor Aí veio o médico Falou assim Sente Eu falei Eu não consigo sentar Mas eu tenho que examinar Eu não consigo sentar Doutor Você quer me obrigar A sentar Não consigo Aí os filhos chegaram E eu falei Gente Me tiram daqui Me leva para o convênio Aí foi um rolo Que tinha que assinar O médico tinha que liberar Não sei o que E acabou liberando Tá Chegando no convênio Já fizeram tomo Na hora Raio X Tudo Falou Tem uma fratura Na L4 L4 fraturada Falei por isso Falei Doutor Mas eu sinto uma dor No meio das costas Que vem para o peito Ele falou Por conta do acidente Pelo jeito que a senhora contou A senhora não era nem Para estar viva Falei Não Eu tenho muito o que fazer Nessa terra Imagina Que eu partia agora Imagina Eu tenho muito o que fazer Por isso que eu não parti Tá bom E dali Fiquei internada Uma semana Depois fui para a casa De uma Um anjo Lá em São Paulo Fiquei Fiquei 27 dias Sem mexer Então para mexer Meu marido tinha que puxar O lençol De um lado Né Tenho que sobrar sempre Um tanto de lençol Para cá Para cá Depois daqui Puxava de novo Enfim Com 27 dias Aí levantei Dei uns passinhos Fui até a cozinha Almocei com eles E enfim Estou aqui Carminho então Qual que você acha Que foi o propósito De acontecer isso Na sua vida Porque eu acho Que as coisas Sempre tem um sentido Né É para a gente Aprender alguma coisa É para a gente Dar uma parada É para a gente Se tocar De alguma coisa Você conseguiu Descobrir alguma coisa Veio para você Por que que aconteceu Isso com você Por que que aconteceu É É o seguinte É Me veio agora Algo que Deus Me mostrou Há mil anos atrás Eu tive uma revelação Gente que fala Não pode contar A revelação Eu conto Que a revelação Que Deus me mostrou Eu tenho que contar Né A revelação Deus me mostrou Por que que eu não vou contar Fala sério Né Gente Sonho é sonho Sonho você esquece O sonho você sonha Entra aqui e sai aqui A revelação é real A revelação é real Você lembra de detalhes É detalhes Isso é uma revelação E eu tive a revelação assim Eu estava no lugar Eu estava no lugar Onde eu tinha um limite De metros Para mim andar Eu não poderia passar Daquele limite Para lá Porque tinha muito guarda Tudo com fuzil E eu estava com o neto O neto que eu criei Eu estava com ele no colo Eu estava sozinha Não tinha marival Não tinha ninguém Só eu e o neto E ali Eu Eu vi uma vala Muito funda E aonde o meu olho alcançou Eu vi carro Carro mais carro Carro amassado Carro quebrado Carro novo Carro velho Tudo Gente isso só pode ser O fim do mundo né Eu imaginando né E lembro que naquele espaço De metros Que eu tinha Que eu tinha que andar Não podia passar o limite Mas eu pegava o neto E saia correndo Saia correndo E era um mato Era um mato De uma vegetação Baixa Não tinha muita árvore Era mais ou menos Da minha altura Porém Eram umas árvores Que tinham copa E eu ia E andando Mas o chão era limpo Tinha as árvores O chão era limpo Eu escrevia Eu não podia falar Eu escrevia Jesus te ama Com o dedo Eu escrevia aqui Jesus te ama Ele é o salvador Ia pregando a palavra Escrevendo No chão E aquele povo Aqueles homens Com aqueles fuzils Bem grandes Bala 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 E nem uma bala Pegava em mim Porque quando marcava pra cá Eu pulava pra cá E escrevia E o neto no colo E escrevia pra cá Então falando assim Você me faz essa pergunta Me veio Isso Deus mostrou Há 39 anos atrás O material Não tem valor Não O material Ele tem tantas pessoas Que se pegam no material Pega não Não gruda o material O material acaba Eu nem lembro Que eu tinha aquele carro Não Acabou Acabou Eu nem lembro dele Quer dizer Você não lamentou nada Nada Do que aconteceu De jeito De maneira alguma De maneira alguma Tá Mas eu pergunto assim Naquele momento Que você estava imóvel Lá você ficou 26 dias 7 27 dias Sem poder se movimentar Certo E você é uma pessoa ativa Do jeito que você é A sua cabeça deve ter ficado a mil Já que o corpo Não podia fazer nada A cabeça deve ter trabalhado Não foi Nessa hora não veio Algumas coisas fortes Não E na casa dos outros ainda Né Ah Porque você saiu do hospital Né Saí do hospital Fui para a casa dos outros Estou dando trabalho Estou dando trabalho Para os outros E outra Depois eu vou Responder a pergunta Que você me fez Que eu não respondi ainda É por que que aconteceu Eu te interrompi Não Eu que não respondi Eu botei outra conversa no meio E não respondi Mas isso é de mim Eu estou conversando E meto outra história no meio E aí o que acontece Eu estava na casa dos outros Por que? O convênio só fazia Só atendia o home care Em São Paulo Ele não atende o home care aqui Que é muito longe E eu precisava de fisioterapia Então é por isso que eu fiquei lá Esses dias Fazendo uma fisio Porém de... Sim Mas eu fiquei tranquila Eu fiquei em paz Você ficou tranquila? Mesmo? Mesmo agitada como eu sou Mesmo... Impossibilitada de fazer qualquer coisa Né Impossibilitada E você vê a pessoa Quando é ativo Que fica ali parada Eleita e parafuso Então eu pensei que você tinha Eu Ficado meio Incomodada com isso Né Pois é Mas Deus me deu uma calma tão grande Chico Uma paz Mais uma paz Única coisa É que me preocupou É que eu Posso contar? Pode, né? Bom, primeiro você precisa contar Para depois saber se pode É Nossa, a gente conversando Marival dormiu É porque ele já deve ter escutado Algumas vezes essa conversa Ai, dormiu Relaxou tanto que dormiu Tadinho É sono Então É a única coisa, Chico Que travou em mim Ali Foi o meu intestino Você acredita? Eu não sei se é normal Mas o meu intestino É porque é medicação, né? Não Meu intestino parou Que eu não fazia Dois Quinze dias Já viu isso? Parou Mas você estava comendo menos E tomando medicação Não A minha É Mas a minha mente Ela Ela fez o seguinte Ela bloqueou o intestino Para não dar trabalho para os outros Nossa Eu não posso fazer Você acredita que é vocês? Isso é muito perigoso Perigoso É Não posso fazer para não dar trabalho para os outros Né? O número um ainda vai Mas o dois não Ah, não, 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 não Porque você tinha vergonha Eu talvez Talvez Não queria dar trabalho Não queria dar trabalho Eu achava muito Muito demais Isso As pessoas me limpar As pessoas Aquela situação E travou Por quinze dias Exigeia muito tempo Carninha Muito tempo E comendo Só que eu comia pouco Comida leve É, mesmo assim Mesmo assim Mas ia acumulando Ia acumulando Teve que fazer uma limpeza depois Então, quando a fisio Quando a terapeuta chegou Ela perguntou tudo É Como é que tá? Tá funcionando Não sei o que Eu falei Eu faço o número um E o dois Ah, travou Mas por que? Eu expliquei para ela Eu falei Jamais Nunca Eu só vou fazer Quando eu levantar E for lá no banheiro Eu sozinha Porque eu não vou Dar trabalho para os outros Aqui na cama Ela te deu uma bronca Não, aí ela falou assim Por que que você Tá pensando Eu falei Eu acabei de conhecer a pessoa Fazia uma semana Que eu conheci ela Ela me conheceu Pelos vídeos também Fazia uma semana Uma semana depois Eu já tava na casa da mulher Cagando para a mulher me limpar Nunca minha cabeça fez assim Não permitia Não permitia De maneira alguma Aí ela foi lá na cozinha Conversou com a irmã Não sei nem o que que conversaram Voltou e falou pra mim É A senhora vai ter que tomar um Laxante Um laxante Aí eu falei Ah, pior ainda Deus me livre e guarda Aí vai Aí vai ser toda hora Sem parar Sem parar Vai ser pior Meu Deus do céu E aí Ela falou Mas é perigoso Se você não fizer isso Você vai ter que ir pro hospital Com a coluna quebrada Até então Só descobriram uma vértebra E eu com dor Muita dor Ela falou E aí vai ter que fazer uma limpeza Aí você vai sofrer muito mais Nossa, aí ela conseguiu Com o jeitinho Convencer Me convencer Tá bom Marival foi na farmácia Comprou o Laxante Tomei Funcionou? Funcionou Sorte sua, viu? Funcionou E tomei uma vez só Olha Tomei uma vez só Aí o cérebro desbloqueou Tirou aquele desbloqueio Pode cagar à vontade Desculpa gente Mas é a palavra essa mesmo Não, mas é Mas o que você está falando Eu acho importante Que muitas pessoas Acho que fazem isso Eu mesmo Quando vou na casa do outro Assim O primeiro dia Você fala Será que vai incomodar? Será que vai fazer barulho? Cheiro e tal? É interessante isso, né? Porque a gente não deve fazer isso Porque faz mal É uma coisa tão natural, Chico Mas a gente Como eu Digo Meu Deus Eu conheci a mulher um dia desse E eu vou fazer isso Negócio tão nojento Para ela limpar Ai, não vou fazer E eu E assim foi Esquizidia E assim foi Esquizidia E podia até vir à vontade Mas na hora não ia Tá Mas aí desbloqueou Porque a cabeça que manda, né? Desbloqueou E aconteceu Que legal E a gente não pode Realmente Eu errei E aconselho as pessoas Não Não fazer isso Porque é prejudicial A saúde São toxina Que vai ajuntando ali A gente sabe que tudo E eu não comia carne Ah, é? A pessoa não comia carne? Não, eu não Eu não quero comer carne Eu falei Não vou comer carne Ah Da sua cabeça Sorte sua, viu? Eu não quero carne Porque a carne Ela demora a digerir E ela vai apodrecer dentro de mim E eu vou Não, não, não Não quero Aí eu comia muito ovo Marido vinha aqui Levava ovo de galinha Carpira E eu tome ovo Mas ovo também é meio parecido com carne É E não dava gás? Não, porque o médico me passou um remédio Para tirar gases Ah, já Entendi Aí Então, gente Fazer xixi é normal Natural Deixa eu olhar Estou olhando para cá Tá Ó Xixi é natural Normal Pum é natural Peido é natural Fazer cocô é natural Que é a mesma coisa que cagar Tudo isso é natural É de nós humanos Então não podemos fazer isso Bloquear, né? Bloquear Porque faz muito mal Eu, apesar de não comer carne Eu já estava me sentindo estufada Agoniada Perreada Mas ovo também é proteína animal, né? Eu quando como ovo Dá gás na hora Ah, eu como dois, três, quatro Teve um dia que eu comei seis Falei no outro vídeo Que eu fiz Quase morri Seis ovos Cozidos Então, gente Tudo isso é normal E desculpa eu falar tudo assim Abertamente Porque é o natural É normal Sim, deveria ser natural Falar sobre essas coisas Seja natural Sabe por quê? Serve para mim Servir para mim de experiência E vai servir para você Para não ficar com vergonha Espero que ninguém tenha que passar por isso Numa cama Na casa dos outros É, mas se tiver Pode servir em situação Quando você está na casa dos outros, né? É, mas se tiver Numa cama Na casa dos outros Não se aveste não Não se envergonhe não Cague à vontade E sinta-se bem Então, pô Fica tão Ai, porque não pode falar isso Porque é feio Se é o natural Tudo que é natural É normal E não é feio É verdade? Não tem outro Não tem outro termo Para a gente usar Não tem outras palavras Para falar A não se cagar É, tem outros, né? Tem outros? Tem Número dois Defecar Fazer cocô Cacar Mas foi bom Que você tenha falado isso aí, Carminha Eu acho que foi muito legal Carminha, mas você falou O que que foi Que te Alguma coisa que mudou na sua vida Mudou alguma coisa grande? Porque eu vou te falar Quando eu tive uma crise renal E eu me vi deitado no chão De um hospital público Cinco horas da manhã Sem saber que hora Que ia chegar o médico Morrendo de dor Porque não tinha outro lugar Para eu ficar A não ser no chão Eu falei assim Nossa Eu passei por isso Não tinha uma maca Não tinha nada Jesus amado E aí Eu Eu me vi O tamanho que eu sou mesmo E eu vi que Todas as coisas que eu queria Não tinha importância E que O que tinha importância Assim Era aquelas duas pessoas Que estavam me ajudando ali Sabe? Que estavam junto comigo E eu queria ficar vivo Né? Então eu vi que De uma hora para a outra Eu podia morrer Ali Porque eu não sabia o que era É uma dor muito forte Eu pensei Posso morrer E todas aquelas coisas Que eu fiz Ou deixei de fazer Já não tinha importância Então Eu dei uma reavaliada Na minha vida Que eu falei Puxa vida Daqui por diante Eu vou fazer Coisas que tem importância Que sejam significativas Para mim Que seja bom para mim Que seja bom para os outros Antes que eu morra Porque se eu sobreviver Né? Sim Então é isso Nesse sentido Que eu perguntei para você Graças a Deus O meu foi só Algumas horas Sei lá Cinco, seis, sete horas Que eu fiquei mal Mas já serviu Eu não precisei De ficar vinte e seis dias Na cama Vinte e sete Pois é Vinte e sete E mais esse tempo Que você está em recuperação E eu Eu tenho com a certeza Que todas as doenças Todos esses infortúnios Esses acidentes Que acontecem na nossa vida Essas doenças São para a gente Aprender alguma coisa Tá E foi essa a pergunta minha Isso É O que mudou E o porquê Né? O porquê eu não sei Mas eu acho que você Que tem que saber Tá Aí me veio Aí me veio aquela revelação Daquela vala muito grande Ah tá Voltou na vala Carros ali Tal, tal, tal Tá Então O que eu avaliei Que o material Não tem valor E que o que você Tem que fazer hoje Você faça ontem Ah então Foi parecido com o que aconteceu Comigo Porque o hoje O hoje não pertence a nós O amanhã Tipo Faça ontem Eu não sabe o hoje É Porque ali Viver como se fosse Os últimos dias da vida Ali eu estava Ali eu estava tão feliz Eu estava indo para a igreja Congregar Louvar a Deus Cantar hino Orar E de repente Acontecer Aí o povo fala Nossa Mas você estava indo Para a igreja Aconteceu E daí Acontece em qualquer canto Acontece em qualquer lugar Indo para onde Quer que seja E você jamais pensou Que era uma punição Que você estava recebendo Nunca Nunca De jeito Não 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 Você acredita Que tem pessoas Na igreja Que fala assim É Nossa Está passando por isso Deve ter errado Castigo Este é um castigo Este é um castigo Este é um castigo de Deus Este é um castigo de Deus Castigo por que? Chico Quando você está Por exemplo Eu era uma pessoa Eu nunca tive o coração ruim Eu nunca tive assim De desejar mal para os outros Querer fazer mal para os outros Não De jeito maneira Então Mas eu era uma pessoa Quando eu não era da igreja Eu era uma pessoa orgulhosa Nariz empinado Vingativo Que se você me falasse uma palavra Eu tinha que falar dez para tu Senão não ficava bem Então Mas isso antes Agora se está escrito Que quando você vai para a igreja Dessas águas do santo batismo E os seus pecados Amortecidos ali Seus pecados acabam Nas águas do santo batismo E você levanta dali Uma nova criatura em vida Para servir a Deus De corpo, alma e espírito E daí para cá Você Começa a Servir a Deus E tirar aquela velha pessoa Que ficou ali Não trazer ela à tona Então você tem que perdoar Essa pessoa que você foi É isso? Perdoar o que eu fui antes Isso é Sim Então Qual é a culpa que eu tenho agora Para Deus me castigar Quebrando o carro Que ótimo Que você não tem culpa Então Eu não Não Eu não penso dessa maneira Eu penso que aquela carminha velha Aquela Aquele Aquele ser Vingativo Eu não tinha rancor Eu sempre falei Aqui dentro não tem lugar Para me guardar rancor Porque você jogava Porque você jogava para fora logo Ah Imagina Eu não guardo para amanhã não Eu sempre falei Eu não como algo frio Eu como algo quente É na hora Tem que ser na hora Tá, 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 tá Entendeu? Então hoje É A gente muda na igreja Mas não muda a personalidade Não fique pensando Que a tua igreja E a tua personalidade É o teu deuniar O teu registro Como é que você muda a sua personalidade? Não Deus molda você De tal maneira Que você não é mais aquela pessoa Que você era antes Você passa a ser uma pessoa diferente Então Eu acho No meu Na minha concepção Aconteceu Para me acordar Para me Fazer mais Por alguém Que precisam Muitas vezes eu falava Com o Marival Nós pedimos esse carro Para fazer visita Para o enfermo Para dar um abraço Naquele que está triste Para levar uma palavra Para aquele que está necessitado Chico é tão bom Quando a gente está A semente estesita E alguém te dá um abraço Sabe aquele abraço Aquele abraço sincero Aquele abraço caloroso E é isso que eu Sempre falava no marido Vamos Vamos abraçar Vamos visitar o irmão fulano Vamos Eu não sei Eu tenho esse negócio de idoso Eu acho o idoso muito carente Ah, o idoso virou criança Ah, se o idoso fosse criança Ele fazia tudo o que quer E não consegue Muitos idosos Porque eu vou ser diferente Não vou ser aquele idosinho Dominada Por esse Por aquele Ah, está com 70 Estou com 73 Ah, está com 80 Dominada Não, não, não Mas tem idoso Que vive O que os outros querem Vive o que o filho E a Nora quer Vive o que os filhos Querem Que ele viva Eles são dominados E você não vai ser assim Eu? Mas jamais De jeito Eu? Nunca Deus ajude Ai, mas não vai poder Mas não vai poder Assinar Não sei o que Antes de proibir Eu assinar Eu acabo com tudo Não, não tem esse negócio não Ai, não vai poder fazer isso Vamos parar aqui Porque não dá certo Não vai ter, né? Não vai ter Não, não, não E a criança não A criança Mesmo que fala Não pode A criança foi Então o idoso Não é igual a criança Não é verdade? Então eu tenho esse negócio Com o idoso De visitar o idoso De ouvir o idoso Ouvir Fazer uma visita E da igreja É Tem necessidade Não só da igreja Visita ou da igreja Visita Eu não quero nem saber Que religião que ele é Eu vou visitar Eu vou dar um abraço Sabe por quê? Eu não vou Porque ele está da igreja Eu vou visitar um ser Uma pessoa Um ser humano Uma gente Que está ali Muitas das vezes Que é um abraço Do filho O filho está trabalhando A Nora está não sei a onde Está todo mundo muito ocupado Hoje em dia Muita correria Né? E nós Que não tem esse negócio De picar cartão todo dia Que tem tempo Vai dar um abraço A esse povo Carminha Você está falando isso Eu lembrei da conversa Que a gente teve no almoço Porque você falou Que já foi de outras religiões Antes, né? Sim Então Como Quem que era Aquela outra pessoa E quem que é Essa pessoa hoje E você já Mais ou menos Já respondeu Que eu ia perguntar Que você não visita Só os irmãos Da sua congregação Você visita Qualquer pessoa Que você está visitando O ser O ser gente O ser humano Então Quem que era você Antes? Quem que era? Era outra pessoa? Eu era outra pessoa Eu era uma pessoa Vaidosa É imponente Exuberante Bom, exuberante Você ainda é, né? Assim Uma pessoa Mais linda do mundo Nossa Pensa, pessoa Eu É Eu era O centro das atenções Se eu chegasse Num canto E tivesse todo mundo Assim Meio xoxo Carminha chegou Pronto Já ligava todo mundo E aquilo me fazia bem Pronto Fui parar no espiritismo Pode falar? Ué É você que tem que querer falar Ou deixar de falar? Vamos falar Fui parar no espiritismo O espiritismo que você fala É o que? Candomblé Candomblé Isso Isso era em São Paulo? Isso era em São Paulo São Paulo É Isso era em São Paulo Eu vou contar Como é que eu era Santo Deus Eu quero saber Se você quiser falar Eu quero saber Ah A gente conta tudo A gente conta tudo Eu fui parar no espiritismo E ali Lá vai eu O marido E um filho O outro não quis ir Mas foi a gente E ali tá bom Mas a gente Sabe por que eu fui parar lá? Porque nós brigávamos muito Mas nós não queríamos se separar Ah é? Nós brigávamos muito Eu tinha muito ciúme desse homem Ele tinha ciúme de mim Eu tinha tanto ciúme Que um dia ele foi sair Pra visitar não sei quem E só tinha aquela roupa, né? Tava limpinho Trocadinho, bonitinho E eu fui lá no... Acho que eu contei isso em outros vídeos Mas eu vou lembrar aqui de novo Com ciúmes Aí eu falei pro filho Eu falei Vai se arrumar pra ir com o Val Ele Não, eu não preciso de guarda-costas Eu falei É mesmo, meu amor Você quer ir sozinho? Eu bem mansinha E ele Tadinho Aí ele falou Não, eu não preciso de guarda-costas Eu quero ir sozinho Não, mas antes de você Eu vou fazer um cafezinho pra nós Vem aqui na cozinha tomar um cafezinho Vem E ele veio pra cozinha todo inocente tomar café E eu com a xicrinha Pra entregar o café pra ele Mas quando eu fui entregar o café Eu joguei a xícara de café nele Todinha Lavou a camisa branquinha, limpinha Eu falei Agora vá Com a única roupa que ele tinha A única Falei Agora você vai Ele riu Ele não ficou nervoso Esse é o Marival, hein Esse é o Marival Ele deu risada E as nossas brigas Era assim Era briga boba Por causa de ciúmes Mas nós sempre se amamos No fim vocês desmanchavam Sim Mas sempre se amamos A tal ponto A gente tava um dia De umas brincadeiras E não sei Que ele empurrou a cama E eu caí E tinha a cama e a parede Tuf E ele deu risada Ah, chefe do céu Ele riu da minha cara Eu tinha acabado de fazer almoço Eu fui lá na cozinha No Marival do apartamento Da Corre Lindo E essa era a carminha de antigamente Aí Eu fui lá na cozinha Eu peguei a panela de feijão Joguei em cima dele Caiu no meio do quarto Pá A panela se abriu Eu peguei a panela de arroz Pá Eu peguei a panela de bife Pá Olhei pra ele e falei Agora limpe E o Cruzeiro Bras Foi lá pra sala Fumar Lembra? Então Aí ele dando risada Aí falou pra minha filha Peraí, nessa hora ele dava risada também? Ele ria Era tudo assim Mas não era risada de nervoso Não, Marival? Não Ele ria mesmo Ele ria mesmo Porque achava engraçado Mas você E você sabe que ele gostava dessa doidinha? Eu acho que sim É Deve custar, né? Tantos anos juntos Trinta e nove anos Eu lembro que ele foi ali com a pá Limpou todo o feijão Falei Agora limpe Você deu risada Eu caí Chica Eu fiquei com um galo desse tamanho na cabeça Porque eu caí Bati a cabeça na parede E ele riu Aí pronto Eu fui Dar um jeito no galo Da cabeça E ele foi limpar lá o chão Então as nossas briguinhas eram assim E fui lá no candomblé Pra Acabar com as brigas Porque eu não queria brigar com ele Nem ele brigar comigo Mas peraí Você foi pra pedir pra fazer um trabalho? Ou você foi participar dos rituais da religião? Eu fui pra fazer um trabalho Perguntar o que podia fazer Pra gente não brigar Porque a gente se amava muito Falei, ó Nós se amamos Nós não queremos separar Mas nós brigamos muito Quando a gente vê Só pedia um conselho lá É Quando a gente vê Qualquer um Um motivo Até motivo fútil Ele briga com Discuta Porque ele tá com ciúme E eu com ele também E E desse tempo Ele tinha ciúme de mim Eu era muito provocadora Eu botava umas roupas Muito apertadas Muito extravagantes Já pra Enfim Pra chamar atenção E ele não gostava E eu fazia pra Piaçar Enfim Fomos pro candomblé E ali me falaram Que eu tinha um santo Que eu tinha que cuidar Que não sei o que Aí o que eu tinha que fazer Eu falei Eu vou fazer roupa nada Mas não vou mesmo Sempre fui dona Assim Ninguém Nunca me manipulou Ah, você tem que fazer E eu fazer Não A roupa era pra quê? Não Pra dançar Eu sempre achei assim Chico Se eu tô com vontade Eu vou fazer Agora porque você Quer que eu faça Eu não Não Primeiro a minha vontade Não é de seguir Cabeça dos outros Primeiro a minha vontade Se eu tô com vontade Vai ser bom Eu vou fazer Mas do contrário não Aí eu sei Quando falou assim Ah, mas pra você ficar bem Tem que rapar o cabelo Eu falei o quê? Cabelinho que Deus me deu Tu vai rapar Vai não Conclusão Chegou um dia Que a gente Não tinha dinheiro Mas iam fazer um trabalho Com uma pessoa Que tinha dinheiro E eu pedi pra ir Naquele trabalho E o pai de santo Falou assim Não Você não vai Porque você não pagou O trabalho é da outra Que pagou E não você Chico Eu peguei uma briga Tão feia com o pai de santo Você não faz ideia Chico do céu Você não faz ideia E tava num quarto Que ele chama de quarto santo E só tava eu e ele E ele falou O Marival tava lá fora Esperando E ele falou Não, você não vai Bem sério Você não vai Porque você não pagou O trabalho não é seu É da outra Ah, eu me arretei com aquilo Falei, você tá doido? Eu falei Olha aqui, seu fula Eu não vou falar o nome Porque acho que até já morreu Não, o nome é melhor não Não Não, eu não vou falar o nome Eu falei Olha aqui, meu senhor Deixa eu falar uma coisa pra você Pra me arrebentar Tudo que eu tenho aqui dentro Não custa nada É num piscar de olho Quebra tudo que tem aqui E ele Não, minha filha Não faça isso Pelo amor de Deus Não faça isso Aí eu pensei Nossa, esse senhor Pedindo pra mim não fazer Falei, realmente Vou fazer Não vou participar do seu trabalho Mas também não vou ficar aqui Aí saí Chamei o Marival Fui embora Tá bom E o meu filho ficou lá Quando é um dia O seu filho ficou? Meu filho ficou Porque ele participava Enfim O seu filho já participava? É, ele tocava Era o Gan E o Gan Isso E ficou ali Mas chegou um dia Que me deu um negócio E eu acabei sabendo Algumas coisas Dali de dentro E eu sempre fui uma mãe Muito zelosa Cuidadosa E ciumenta com os filhos Ai, se alguém triscasse Deus me livre Na integridade dos meus filhos Nossa, eu virava uma leoa Aí fui lá buscar o filho Cheguei lá Toda cheia de autoridade de Deus Porque Chico, pra pessoa enfrentar A gente sabe que existe o bem Existe o mal E quando você entra num lugar desse Da maneira que eu entrei aquele dia Não fui eu Eu não entrei sozinha Eu tenho certeza absoluta Que Alguém de Deus Um anjo de Deus Entrou Eu entrei muito autoritário Sabe o soldado quando marcha Assim com um Eu entrei e falei Vim buscar meu filho Mas como? Não pode? Pode Eu sou a mãe E vou levar Vai lá Pega sua roupa Anda na sacola E bora-se embora Enfim Eu entrei toda diferente E foi a última vez Que eu entrei ali E saí Ai a minha amiga Que me levou ali Ela falou Carinha É bom você voltar lá Porque eles podem fazer alguma coisa Algum trabalho Matar você Algum dos seus filhos Eles não estão nem doidos Deus não lhe fazer alguma coisa acontecer Com o filho meu Aí eu volto lá Ai eu já sei que foi de lá mesmo Enfim Não voltei mais Então eu era essa carminha Essa carminha que eu estou te falando E Hoje mudei? Mudei Mas em relação A defender um filho A defender um filho Isso você não mudou Ah não Isso é a nossa natureza Ninguém muda essa natureza Aí eu falo assim Se alguém não gostar Briga com Deus Que foi Deus que me fez assim Se Deus te fez da tua maneira Como é que eu vou mudar você? Ninguém muda ninguém Chico Ninguém muda ninguém Ô Carminha E como é que foi? Isso foi um tipo Um processo Foi aos poucos Que você foi mudando Ou foi uma coisa Que aconteceu de uma vez? Quando eu fui para a igreja? É Eu mudei radical É Foi alguma coisa Que ficou clara Na sua cabeça Falou não Esse lugar eu quero Pertencer a esse grupo É isso? Esse grupo da igreja? Isso É Foi assim? Foi Pera aí Foi um reconhecimento Que você pertencia Aquele lugar É isso? Isso Porque Quando eu fui Pensei candomblé Eu já tinha ido Para outro lugar Que era a Umbanda Ah, sei Não sei se eu já contei Isso em outro vídeo Da panela que explodiu A panela de ferro Acho que não Então No outro vídeo Eu contei Não sei se eu contei Mas foi assim É A gente Panela de ferro Ou de pressão? De ferro Foi muito engraçado Era um lugar Que todo mundo Fazia trabalho Tinha um dia do ano Nessa Umbanda? Que fazia um trabalho Nessa panela de ferro Ah, tá Aí você escrevia No papelzinho Tudo que você queria E botava naquela panela Chico Mas o meu papel Foi um caderno Era um punhado E essa minha amiga Que era Ela Ela era a cabeça Para me puxar Para esses cantos E ela Vamos lá Carinha Vamos lá E vamos lá Então vamos Vai escrevendo aí Isso, isso E ela foi escrevendo Dobrando os papelzinhos Quando ela fez aquilo Ela montou Eu falei Meu Deus Um punhadão E lá chegou eu Mas eram as coisas Que você queria eliminar Da sua vida, é isso? Era Tá Não vou nem explicar tudo Não, não precisa falar Não, não, não Não vale a pena Só se tiver uma muito engraçada Não vale a pena Não, né E aí quando chegou lá Eu via todo mundo Um ia lá com papelzinho Botava E eu tô lá com uma sacola E papel Tudo embolotadinho Aí a outra Botava dois papelzinhos Uma panela de ferro Desse tamanho Com duas alças E uma criança desse tamanho Fogo na panela Que botaram uma pedra aqui Uma pedra aqui Uma pedra aqui Aí o papel ia queimando E fazia uma trempe Não, a panela com água E botava o papel dentro Da panela Pra cozinhar Ah, pra cozinhar É E aí Todo mundo botou E eu esperando E deixa eu ver Vai chegar a minha vez E eu fui lá Com aquela sacola Puf E entrei lá pra dentro Fui ajudar o povo Pra fazer comida Chico, saquei Que aquela panela Explodiu Depois que você colocou Os seus papéis Eu coloquei o negócio lá Foi pá Explodiu Foi água pra todo canto Pedaço de panela Não molhou a criança Não machucou a criança Que tava botando fogo Embaixo da panela E aquelas mulheres Ficaram todas arretadas Comigo Ah, você não presta Pra ser daqui não Só foi botar seu papel lá Explodiu o negócio lá E acabou com o nosso trabalho Não deu certo E uma ficou braba E outra falou Outra falou Tá bom Eu falei Eu falei pra minha amiga Minha amiga Não dá certo aqui não Não tem outro canto Pra nós ir não Ela falou Descobriu, mulher Tem um candombra Vamos embora lá Vamos embora lá Foi aonde eu fui parar No candombra Quando cheguei lá Que aquele homem Falou que não ia me levar Pro trabalho Porque eu não tinha dinheiro O que ele tinha que fazer Se ele fosse Se ele quisesse me ajudar Ele falava assim Não, filho Você não tem dinheiro Mas eu vou levar você Pra te ajudar Aí eu fiquei muito arretada Com aquilo Falei Não, esse lugar Eu não pertenço Pra esse canto não Quebrei o pau Com o pai de santo Eu não presto Pra ser daqui E você passou por mais algum outro Não Só esse Só esse Só esse E aí foi embora Pra casa Digo Ah, não quero saber mais Mais disso não E minha colega É melhor você voltar lá Esse homem vai fazer trabalho Vai nada Não tá nem doido De jeito Não vai Não vai E pronto E não fez mesmo Tá, porque é um ano Eu não ia em religião nenhuma Alguém falava de crente Eu não quero saber de ser crente Eu não gosto de crente Eu falava Não quero ser crente Não gosto de crente Eu não vou ser crente E tá Mas as brigas continuavam Nós discutíamos muito Nossa, ela tá aí Viu Quando é um dia Quando é um dia Eu tava com muita bronca O que é isso? O cachorro mordendo o povo lá na rua Mas eles mordem? Não, né? É aqui Ele grudou na perna do cara de bicicleta Tava subindo aí Mas foi só na Acho que foi no tênis Mas é ruim Pode desequilibrar, né? A pessoa é ruim Pode cair, né? Eu falo Meu marido Deus me tem que prender Fim de semana E aí o que acontece? Não, mas hoje não é fim de semana Aí, Chico O que acontece? Eu tava com bronquite Foi onde eu tive o convite Pra ir pra igreja Falei, bom Pra passarar da bronquite Eu vou, então Já que o Ah, tá O espiritismo não deu certo Então eu vou pra igreja E foi aí que eu Mas você foi por causa da bronquite Não era pra resolver Suas brigas com o Marival Não, eu fui mais por conta da bronquite Porque a moça me falou assim Ah, eu conheço um médico que cura bronquite Cura dor de cabeça Foi falando, cura o coração O que é esse médico? Ela falou Jesus, onde é que ele tá? Tá na igreja Então eu vou lá Tenho um conto com ele Chegou lá que o pastor falou Quem quer acertar Jesus? Eu digo, eu Fui a peneirona Com ele lá pra frente Resolveu o meu problema O Caminha O Marival tá lá fora Eu ia perguntar pra você Como é que foi pra ele isso? Eu sei que ele fale Melhor deixar ele falar Como é que foi o que? Esse processo de todo o seu acidente Essa recuperação Porque Vocês tiveram que largar aqui, né? Ele tinha que vir aqui alimentar os bichos, né? Aqui ficou 40 dias Porém tem um irmão da igreja Ele mora ali embaixo E ele cuidava dos bichos E a casa fechada E de vez em quando o Marival vinha aqui É E foram 40 dias E ele ficou lá do seu lado, Marival, então? Ah, ele não me larga Ele ficou no hospital Bom que o nosso convênio É um apartamento só pra nós Entrou ali, fechou a porta Ele tinha a caminha dele pra dormir É, mas na casa Quando vocês foram pra casa da pessoa Não era, né? A casa da pessoa Nós dormíamos na mesma cama Porém, eu toda cheia de dor Não dava Pois é Mas teve a família Lembra da família Moreno? Ah, sim Família Moreno, um beijo Meus amores, amo vocês Conseguiram uma cama hospitalar pra mim Ah, e aí ele dormia numa cama Amizade vale mais Que é dinheiro, minha gente O dinheiro a gente gasta Conseguiram a cama hospitalar Através de amizade que eles têm Levou a cama hospitalar Aí montou a cama Aí faltava um colchãozinho Um colchão que liga lá na tomada Pra aquecer? Porque era frio? Não, é um colchão que tem uns negocinhos assim Aí vem um arzinho e vai fazendo massagem na gente Ah, pra se mexer, né? Pra se mexer Sabe? O Marival amou da minha vida Bom, então depois a gente tem que fazer uma foto com você Com ele Se ele estivesse aqui Eu pedia pra ele sentar aí do seu lado, né? O que é que o Marival tá fazendo ali fora? Tá conversando com alguém que tá passando ali Certo? Deixa ele lá Eu acho que a gente podia encerrar essa parte Porque você já contou, né? A façanha Ou tem mais algum detalhe que você quer contar? Então, você perguntou Como foi que eu mudei Como foi que eu caí na real De mudar o que eu era pra agora Sim Então, se eu vi que no Espiritismo não deu certo Aí eu fui pra aquela igreja Mas faltava mais alguma coisa dentro de mim Mesmo estando na igreja? Mesmo estando na igreja E eu lembro que eu comecei a orar Pedir pra Deus Falei, Senhor, pra ir pra um lugar que eu me sinta bem Eu quero te servir Eu não quero voltar ao que eu era Porque eu tava me sentindo tão bem, tão feliz Mas eu tava faltando algo Apesar daquela felicidade E foi onde eu contei em outros vídeos Que eu sonhei Olha, de novo Eu com o véu na cabeça Subindo um morro Essa aí eu lembro Onde tinha uma plantação de araucária E eu sozinha naquele morro E tinha chuva e eu tava sentindo aquele cheiro de terra molhada Porém, não tinha um mato E eu pisava e o pé não afundava Mas se o dia eu falei pra ele Vou procurar a igreja do véu Mas sabe que nós nunca fizemos um vídeo Eu contando Chegou alguém Chegou alguém? É um senhor com facão É quem será? Ela quer saber de tudo, né? Você quer saber de tudo, né? Ele? Não, você Eu não, eu já tô preocupada Eu quero saber É, então Quem é esse homem do facão? Não, não parece Não parece gente ruim, não Não, deve ser um irmão Então, e E aí eu fui procurar a igreja do véu E achei Eu nunca contei pra você Em vídeo Como que eu Como que eu Como foi meu batismo E como Marival Batizou também ou já? Não lembro Mas você podia contar da outra vez isso Da próxima? É, da próxima vez É, porque tá Ficando muito longo Não, já tá longo Eu vou entrevistar eles também Ah, é? Já tá o quê? Já tá uma hora? Já deu mais de hora Jesus Já deu Nossa conversa é assim É Então E aí, encerrando essa parte Eu descobri Que eu não servia pra ser Daqueles lugares que eu frequentei Eu não Que cada lugar que eu ia Arrumava uma confusão Algum Acontecia alguma coisa Pra me tirar dali Pra me afastar E aí a igreja do véu Tô há 26 anos E Como eu te falei Mudei muito Eu não mudei Deus me moldou Ele me moldou Porém A minha Como é que fala? Mas você tem que dizer sim também, né? Pra se permitir Ser moldada Não tem que? Eu tenho que permitir Deus me moldar Da maneira que ele quer Exatamente Aí eu tenho Eu tenho que permitir Porque se você não permitir Nada acontece Senão vai ter que ser um jeito mais Dolorido, né? Sofrido Nós temos que renunciar Renunciar Olha, eu passei a não ter Eu passei a não ter As coisas do mundo Que eu tinha a fazer Eu Apesar que eu nunca Eu nunca fui de baile Nunca fui de farra Nunca fui dessas coisas aradas Então nada disso Me fez falta Mas ela Aquela pessoa que eu era É impulsiva Hoje eu sou Mas bem menos Bem menos Mas porque eu permiti Renunciei a muitas coisas Pra ser o que eu sou hoje E pra manter o meu casamento De 39 anos Você pensa que é Mar de Rosa? 39 anos É não, Chico É cheio de altos e baixos Mas a gente sabe controlar Como no hospital A minha filha Zilma Ela percebeu No vídeo Que eu tava gravando E o Marival chegou Como eu te falei, né? Ah, precisa trocar o soro Não, agora não Depois Então, mas ele já me entende Ele não ficou bravo Naquela hora E nem podia Eu tava com dor Então se ele ficasse bravo Eu ia falar Nossa, amor Eu no hospital Você não me respeita Então era tipo isso Então a gente se entende Mas não é Mar de Rosa, não Não é tudo flores Tem espinhos também No meio de um casamento Então, mas pode dizer Que você ficou mais tolerante? Mais tolerante Mais tolerante Mais compreensiva 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 Tolerante Amorosa eu sempre fui Eu sempre fui uma pessoa amorosa Acolhedora Ajudadora Isso você sempre foi? Sempre fui Isso eu sempre fui desde criança Desde criança Isso é algo que tá dentro de mim E quanto a Quanto a personalidade Continua a mesma Ela tá bem aqui guardadinha Mas se precisar Ela sai Porém hoje Tipo Eu converso com as pessoas A pessoa fica lá no lugar dele Quietinho Mas de uma maneira diferente Deus me ensinou Até conversar com as pessoas Sabe? Antigamente não Eu chegava e pá E tá E não é dessa maneira Aí uma coisa que eu lembro Se você vai tocando Um bocado de gado bravo Mas você vai quietinho Eles vão tudo quietinho Ali no meio do caminho Né? Mas tinha uma carminha Criança Que pegava um quilo de sal Que nem podia Que era Era tudo comprado Mas eu jogava lá no fogo Pro salpipocar E o gado do vaqueiro Correr pra cá E correr pra lá E eles correrem atrás Sabe? Então Eu achava engraçado aquilo E não é dessa maneira Como eu falo Não se ganha ninguém no grito Tem que ser tudo na calma Se eu tivesse Presta atenção Se na hora do acidente Se na hora do acidente Eu tivesse Me apavorado A irmã apavorada Se acredita que eu cheguei no hospital Medir minha pressão Adivinha quanto estava Doze por oito Nossa A enfermeira falou assim O que aconteceu com a senhora? Eu falei Meu carro capotou De quatro a cinco vezes Acho que foi umas cinco vezes Lá no meio do mato Seu carro capotou? E cadê o carro? Falei Foi pro pátio Que deu PT E a senhora Tá o que? Ah eu devo ter Alguma coisa quebrada Que eu tô sentindo Muita dor Tô com muita dor Muita dor na coluna Aí ela falou assim E sua pressão Tá doze por oito? A senhora explica isso? Eu falei Explico E é o que? Deus na minha vida Chico Nas horas Sempre foi assim Nas horas mais difíceis Da minha vida No momento mais Crucial É como se eu tivesse ali Num fogo Em fogo Que vai me pegar E vem uma água gelada Vem uma calmaria Isso não é de agora Sempre foi Dessa maneira E nessa hora Dessa calmaria Eu encontro uma saída Em vez de se apavorar De gritar De descabelar De mal dizer Ai meu Deus E agora meu carro Não sei o que Eu fico numa paz Tão grande Você acredita? Então isso tem uma explicação Deus na minha vida E Deus tá na vida de todos Abaixo da pessoa enxergar Né? Acho que o Marival Vem vindo aí Na hora certa Na hora certa Eu vou chamar ele lá Chama ele Porque eu quero que ele fale alguma coisa Oi? Amor Oi Oi Ô Marival Vem terminar esse vídeo aqui Aqui ó Entra aqui Tava só esperando você Entra aqui Quem tava aí? O seu Beto Que Beto? Ah ele queria o que? Não Não Eu quero que você sente lá do lado dela Oh meu Deus Senta aqui Ah porque ela contou essa história Que você Tem que aparecer os dois velhos né? Lógico Você fez parte da história né? É a carne velho Ela contou como que foi pra ela Menini Olha como eu o trato Menini lindim Eu tô de boneca Eu tô de cabelo comprido Tira o boneco Não Tá muito lindo que eu mostrar Tira o boneco Tá bom Não porque assim Ele quer parecer bonito Ele ainda é vaidoso Carmin Deixa ele sair Não Não porque vai tampar o zóio Ô Marival Oi Como é que foi pra você Toda essa história Esse tempo que você Ficou do lado da Carminha Teve algum momento Que você vacilou Como é que foi? O susto? Não chega É assim A vida da gente Muitas coisas acontecem Quando Deus permite né? Eu tô Agora dia 18 de janeiro Vai fazer 39 anos Que nós estamos casados E eu só tenho que agradecer a Deus Do presente que Deus deu na minha vida Que é a minha esposa né? Tem sido uma companheira Muito boa pra mim A vida inteira E eu só tenho que agradecer a Deus Sabe? Nós não temos que criticar a Deus por nada É tanto que você vê uma coisa Aconteceu esse acidente Com a minha esposa Aí eu fiquei Ao lado dela Todo o tempo Então isso que eu quero saber Fiquei 40 dias Como é que foi? 40 dias Nós ficamos fora de casa Eu vim aqui Uma vez por semana Correndo Já voltava pra cuidar dela Mas eu falo pra vocês Chico Hoje nós estamos sem carro Nosso carro nós perdemos O seguro não pagou ainda Tem uns problemas Que a advogada tá resolvendo Mas em nenhum momento Nós como cristão Contendemos com Deus Reclamamos Sabe por que que Deus tirou o carro? Permissão O inimigo pediu a Deus pra tocar Só não podia tocar na alma da minha esposa Mas graças a Deus Eu agradeço a Deus O carro se foi Mas minha esposa tá aqui Firme Forte Sentindo muitas dores ainda Mas Deus Tem dado vitória Não tem deixado faltar o pão Dentro da nossa casa Então nós somos agradecidos a Deus Sabe Chico? Tem muitos que Tropeça Cai Já tá xingando a Deus Já tá chutando o animal Falando palavrão E nós Nós estamos sereno Sabe? Parece que nós estamos dormindo Esperando tudo de Deus Quando eu preciso ir até Guararema Eu ando dois quilômetros até Pra ir e dois pra voltar Né? Porque eu tava aqui destacado Você anda pra pegar o ônibus, é isso? Isso E muitas vezes tem que subir a subida aí Com sacola O Chico perguntou Como você sentiu? Como foi pra você? Como você sentiu? Como é que você ficou por dentro? Você ficou triste? Você ficou sem chão? Eu fiquei sem chão Foi essa pergunta É Eu fiquei sem chão Fiquei sem chão Como estou até hoje Porque tudo que a gente ia fazer Nós fazíamos juntos Hoje Eu tenho que sair Deixar aqui Sozinha Muitas vezes Sair correndo Resolver as coisas Ou voltar Eu fico com Deus Mas até hoje Eu me encontro sem chão Sabe? Porque é um pedaço De mim Um pedaço da minha vida Sabe? Que Deus me deu de presente Tia molinha De manhinha De mamãe E também agradecer a Deus Por Deus ter trazido você Até nosso lar hoje Que você também é um filhão Sabe? Mas tava a morte saudável A gente se preocupa muito Nessa criança A criança Não é verdade? E é aquilo que eu te falo pra você Deus te ama demais Deus nunca vai desistir de você Porque ele te ama demais Legal gente Então obrigado Que o testemunho de vocês Vá pro mundo Que toque as pessoas Agradecer àqueles que estão orando Continuam orando por nós Muitos Eu tenho uma coisa pra falar Muitos que não são evangélicos Estão rezando Mas tudo chega até Deus E que Deus abençoe a todos Amor Que Deus abençoe a Zilma Com a esposa dela A Deus Que veio Vem aqui nessa viagem Tão longa Pra nos conhecer Pra estar aqui junto com a gente E por isso é o amor Que Deus tem colocado No coração de vocês Acabou? Agora é eu Deixa eu O senhor não fala muito Não deixa nem eu falar Sim A gente sabe disso Não é? Eu agradeço Vem cá Vem cá Vem cá Quando a gente pensa Que não tem nada Eu sempre falo Quem tem Deus Tem tudo Por isso que eu não me preocupo Eu não Porque se falta Eu não dobro o joelho agora Porque eu não consigo ajoelhar Mas eu ponho meu véu na cabeça Lá onde eu estou deitada E falo assim O senhor sabe disso 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 Conversa ali Que é tempo Senhor Deus prepara todas as coisas Agradeço a Deus Que me preparou Essa filha amorosa Ter um amor por mim Todo dia a gente se fala Um dia desse Eu estava com visita Ela mandou mensagem Eu estava com a visita O telefone fica sempre mudo Para não ficar tocando E aí ela ligou Ligou no telefone Já ligou chorando O que aconteceu? Que dia eu ligo Ninguém atende Aconteceu uma coisa Com a minha mãezinha Então é o amor Que o povo tem que saber O amor do povo está esfriando O povo hoje em dia Preocupa muito Com coisas materiais Com coisas futas E esquece que o amor É quem constrói tudo É amor, gente Independente Do mesmo sangue correr na veia ou não Mas é amor Independente Se é sua família Assim Uma família que você formou Criou dentro da tua casa Mas ame Como nós se amamos Ela me conheceu Um dia desse E me ama muito E eu amo muito ela E uma novidade Ganhei um gerro Ganhei Veio no pacote O gerro Exatamente Tudo embutido O pacote veio Completo Ganhei um gerro Porque eu não tinha gerro E veio os netos também? Os netos Tem os netos Tem os netos lindos E agora a neta Está grávida De gêmeos E vai ser meus bisnetos A coisa linda A família que Deus me deu Não é lindo? Gente, eu acho isso lindo Esse amor Não é um amor lindo? E detalhe Eu falei pro Gênio Vamos tratar de se dar bem Que o povo fala muito mal Do sogra Cuidado Ele falou É, sogra não é muito boa não Falei Mas é tudo brincadeira Ele sabe que é brincadeira E eu estou muito feliz Outra coisa que eu ia falar Quando chegou um dia Está com frio, né? Não Chegou um dia Chegou um dia lá em São Paulo Meu esposo não tinha dinheiro E eu não tinha fralda Pra usar E detalhe Eu deixo tamanhona Pra as coisas não varar Há preocupação Pra não varar Nos lençol Pra não sujar E não dar trabalho Pra irmã Eu tinha que Eu usava três fraldas Três, gente GG Três Uma aqui Uma aqui Uma no meio Bota três Pra não dar trabalho Pra irmã Pro caridade Chegou um dia E as fraldas É caras, GG Meu marido falou Mô, não tem fralda Pra amanhã E não tem dinheiro Meia noite Tô com a campanha Da irmã Primeiro uma pessoa Me ligou Irmã Tá dormindo Não, não Tô acordada E a dona da casa Por quê? Não, porque tá indo Uma pessoa aí Tá bom Nem conheço Nem vi Tocou a campanha Trouxe Três pacotes de fralda E uma cesta básica Agora me digam Vou me preocupar Pra quê? Eu não E não é porque Vocês pediram, né? Mas pedo pra Deus Meu esposo tinha falado Mô, não tem dinheiro E não tem fralda Pra amanhã Eu falei Então, meu filho De duas uma Ou eu tranco E não faço nada Ou então Vou ter que descer E ir pro banheiro É o jeito Mas aí Na oração Do jeitinho que eu tava Pus o velho na cabeça E conversei com Deus Uma pessoa me ligou Tá indo Uma pessoa aí Me trouxe Três pacotes de fralda E uma cesta básica E É assim que Deus faz Nossa vida Então Aí você vai Entrevistar eles Isso E a minha entrevista Acabou por aqui Por hoje Sim, senhora Você consegue ficar quietinha? Ah, sim Eu vou Pra eu entrevistar Esse casal Que veio de Goiânia Não, eu Não, eu Eu entrei na conversa Do Marival Porque ele falou Falou, falou E não respondeu Com você É que o Marival Você tem a liberdade Aí eu falei com ele Eu falei Não, amor Ele perguntou Isso, isso e isso Então A mensagem Que eu deixo Pra todos Hoje É a mensagem Do amor Ame Independente Quem seja Mas ame de verdade De verdade Não tem Não ame Pra se amostrar Porque não vale a pena Tem que ser um amor gostoso Um amor de dentro Sabe aquele amor genuíno Aquela Aquela pureza Independente de qualquer coisa Se a pessoa tiver um milhão Ame E se ela tiver um centavo Ame do mesmo jeito E se ela não tiver nada Dê um pouquinho do seu Pra ela E continue amando Abrace Beije E fale Eu te amo Porque amanhã Você não sabe O que pode acontecer Eu saí daqui Com um carro bom E eu podia ter partido Naquele momento Então é assim A vida é um sopro Você tá aqui Agora daqui a pouco Você pode partir E tu fez nada E aí Deixou pros outros fazer? Não Porque a sua missão Quem tem É você que tem que fazer Então essa é a mensagem De hoje Deus abençoe a todos Amém Amém Vocês estão prontos Os dois? Ufa Não Não fale Eu vou fazer um café É eu ia pedir Pra o Adil Senta aí Onde você tá Senta aqui Adil Isso que eu vou fazer um café Porque ali tem uma janela Atrás E fica muita luz Eu levanto assim Tá com uma veinha Não Aí o terapeuta falou Ah senhora Vai precisar de um beijado Eu falei Eu não sou veia Pra ver Qualquer beijado Eu sou experiente Veia é museu Pode falar isso Bota aí nas costas Sua Pra fazer Vou fazer um café Vou fazer um café Tchau Tchau